E olha, um incêndio ontem assustou quem passava pela rodovia Gerson Dourado de Oliveira, em Itapura. Eu tenho algumas imagens pra compartilhar com você. Olha só, gente, olha que fumaça preta. O fogo começou num canavial, se espalhou rapidamente, chegando inclusive às margens aí da rodovia. O corpo de bombeiros foi chamado pra combater as chamas. Cerca de cinco caminhões-pipa de uma usina também ajudaram no combate ao fogo. Olha só, muito próximo da rodovia e essa fumaça densa, né, acaba atrapalhando bastante aí quem passava pelo local. A PM e o DR tiveram que controlar o trânsito por conta dessa fumaça que impediu realmente a visibilidade de quem passava por esse trecho. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.